São esses, o doutor, para o engenheiro, são o doutor, e esses requeridos do senhor, por poder, por poder. Esse eu posso ler também? É menor, pode, é isso, eu só faço a presença. Não são retirados, não falo que isso é aqui. A número regimental declara aberta a 31ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, solicita às deputadas e aos deputados que registrem presença nos pós-de-habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3.294, de 2016, em segundo turno, para o qual avoco para si a relatoria. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mails recebidos através do fale com as comissões. Da senhora Terezinha Fernandes, de Montes Claros, denunciando que foi expulsa de sua terra por grileiros e solicitando auxílio no andamento do processo judicial que move para reavê-la. Da senhora Luciana Miranda, de Matosinhos, afirmando que o Estatuto da Criança e Adolescente retira as responsabilidades do adolescente sem dar-lhe noções de deveres. Relata também situações ocorridas em sua cidade que ilustram essa afirmativa. Ofícios publicados em 17 de 11 de 2017. Da senhora Adriana Branco, secretária municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da Prefeitura de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento de 5.695, de 2016. Do senhor Antônio Tomás Lessa Garcia Júnior, chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, prestando informações relativas aos requerimentos 8.923 e 8.929, de 2017. Do senhor Leandro Borges da Cruz, gerente do Distrito Regional de Ubar, da Copasa, prestando informações relativas ao requerimento 8.847, de 2017. Da senhora Marina Celos Ferreira, procuradora da República, prestando informações relativas ao requerimento 5.488, de 2016. Passe a primeira fase do dia, a presidência retira de pauta o projeto de lei 3.294, de 2016, por não cumprir pressupostos regimentais. Passe a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Deputado Rogério Correia, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater ameaças emboscadas sofridas por membros do assentamento da fazenda Ariadnópolis, no município de Campo do Meio. Outro requerimento, deputado Rogério Correia. O deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater o Fórum Alternativo Mundial da Água, Fama 2018, que acontecerá entre os dias 17 e 22 de março de 2018, em Brasília, tendo em vista que o acesso à água é um direito alimentar à vida. Em votação, os requerimentos do deputado Rogério Correia, cada um por sua vez. Deputados e deputadas com a própria maneira como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passa a presidência para a deputada Celise, para a leitura de requerimentos de minha autoria e a autoria do deputado Rogério Correia. Com a palavra, o deputado Cristiano da Silveira, para apresentar requerimentos de sua autoria. Excelentíssima senhora presidente, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Fundação Renova e ao Ministério Público Estadual, o documento entregue a essa Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão dos Atingidos e Atingidas de Barra Longa, que trata de demandas urgentes de pessoas afetadas pelo crime ambiental da barragem do Fundão. Excelentíssima senhora presidente, os deputados que subscrevem, requer nos termos regimentais, sejam encaminhados à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e aos convidados da 29ª reunião extraordinária dessa comissão, as notas taquigráficas desta reunião extraordinária, que teve por finalidade de debater as ações da Fundação Renova, visando avaliar possíveis pendências e atrasos no tocante ao cumprimento do termo de transação de ajustamento de conduta assinado entre a Samarco Mineração Vale e BHP Billiton, o governo federal, os governos de Minas Gerais e Espírito Santo e outros órgãos governamentais para conhecimento. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pediu de providência para que seja estudada a possibilidade de nacionalização do estudo de impacto ambiental relacionado ao complexo germano da mineradora Samarco, considerando-se a sua complexidade técnica e a prova geral de impacto nacional do empreendimento, com a garantia de realização de audiências públicas em toda a bacia do Rio Doce. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à SEGOV e à SEMAD, também à Companhia Energética Minas Gerais, SEMIG, pediu de providência para que seja dada transparência ao processo de indenização ao Estado em relação à hidrelétrica de Candonga, visto que a operação da mesma foi suspensa após o crime ambiental da barragem do Fundão. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requer nos termos regimentais, requerem nos termos regimentais, seja encaminhado à Companhia Energética Minas Gerais, SEMIG, e à Secretaria do Estado de Governo, SEMAD, pediu de providência para que seja tornado público o contrato de venda de energia para a Samarco, os valores envolvidos, com a especificação da eventual revenda dessa energia pela mineradora. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requerem nos termos regimentais, seja encaminhado à SEMAD, também à CEPLAG e também à Secretaria do Estado de Fazenda, pediu de providência para que seja qualificado, quantificado e divulgado publicamente os ônus e gastos do Estado em função do crime ambiental da Vale, da BHP e da Samarco na Barragem do Fundão, solicitando ainda providências jurídicas para que esse dispêndio seja ressarcido aos cofres públicos. Mais um requerimento, os deputados que subscrevem, requerem, vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado à Fundação Renova e pediu de providência para que seja disponibilizado a essa comissão relatório com as ações previstas e já realizadas no Bacia do Rio Doce, constando também os recursos financeiros planejados e já executados, para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de fundão, ocorrido em Mariana em novembro de 2015. Esses são os requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano da Silveira. Obrigado, deputada. Indaga as deputadas, deputados, se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e o público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, extraordinária, hoje, às 18h15, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.